Cerca de 13 quilos de maconha estava dentro de uma mala de viagem no ônibus que faz linha interestadual. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu a droga durante a tarde deste sábado em Pato Branco. O ônibus fazia linha Santarém, no Pará, a Carazinho, no Rio Grande do Sul. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal aconteceu durante o Comando de Combate ao Crime, na BR-158, na fiscalização, onde a equipe identificou uma mala, que estava no compartimento de cargas do ônibus, que continha pacotes de maconha. O responsável pela mala, um homem de 24 anos, informou que levaria droga para Coronel Freitas, em Santa Catarina. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Pato Branco.